Então, bem-vindos quem estiver assistindo a gente ao vivo, bem-vindos à live de hoje. Hoje a gente está aqui com o Douglas. Olá, pessoal. Boa tarde. O Douglas, que é consultor de Excel, também entende de Project. E a gente vai falar hoje sobre um assunto comum para várias pessoas, dependendo da fase, da idade. Claro que às vezes estudante ainda não passa por esse problema. Mas muita gente, quem nunca passou por uma situação de estar reformando a casa? Mesmo que seja uma obra pequena dentro da casa, né? Exatamente. Uma reforma de casa, por menor que ela seja, uma reforma de um banheiro, uma reforma de uma sala. E também a gente vai aprender a controlar, fazer um projeto no MS Project. E a gente pode pegar esse exemplo e levar em outros segmentos também. O intuito hoje é a gente falar dessa plataforma, aplicando o exemplo da reforma de uma casa, como que a gente planejaria uma reforma de uma casa, por exemplo. Mas, se você entender essa aula, você vai acabar entendendo como fazer outros projetos relacionados a outros temas, que não só um projeto de reforma de uma casa. Exatamente. E a gente vai ver, Ana, que todos os projetos, eles têm muitos pontos em comum. Desde um projeto de reforma de casa, até um projeto da criação de um blog, por exemplo. Todos eles têm os chamados stakeholders, que são as pessoas que são interessadas no projeto. A gente tem várias etapas ali no projeto, tem os processos críticos, tem as tarefas que são predecessoras. Então, tipo, eu não posso começar uma sem finalizar uma outra. Então, a gente vai ver que, na sua grande maioria, os projetos têm essa parte bem igual, essa característica bem igual. Eu acho que outra coisa, todo projeto tem início, meio e fim, né? Se não, não é um projeto. Pode ser considerado um processo, qualquer outra coisa. Mas, projeto começa, tem execução e acaba. Sim, um início bem e fim, muito bem definido. E também, né, o chamado escopo do projeto, do produto e do projeto, é muito bem claro. Pra poder alinhar a expectativa de todas as pessoas interessadas. Não adianta eu fazer um escopo mal elaborado e passar uma ideia diferente do que vai ser projetado por mim pra você. Então, eu faço um projeto e aí você... Eu faço um projeto e aí depois, quando termina, você tem aqueles questionamentos. Olha, mas não era pra fazer assim? Ou era pra fazer do outro jeito? Porque eu... Às vezes eu tenho uma expectativa, vamos pôr, na reforma da casa. Eu quero contratar o pedreiro, o mestre de obras lá pra fazer uma reforma, sei lá, em alguns quartos da minha casa. E aí, eu queria que colocasse um gesso. Mas aí, não tava claro pro cara que eu tinha que colocar um gesso. E aí, ele reforma e no final ele fala. Ué, mas não era pra ter aquele gesso, aquela coisa? Isso não foi muito bem definido desde lá do início do projeto? Então, como que você vai querer alguma coisa na entrega se isso não ficou claro pras pessoas envolvidas? Exatamente. E aí, Ana, eu vou dar uma passadinha aqui em alguns pontos importantes que são... São muito importantes pra gente poder aprender como que faz um gerenciamento de projeto. E isso a gente leva pro MS Project, tá? Primeiramente aqui, Ana, eu queria falar um pouquinho sobre o... Lembrando, só te interrompendo um pouquinho, que quem estiver assistindo a gente pelas redes sociais e quiser acompanhar esse material que vai estar guiando a live de hoje, você tem que entrar na plataforma, se inscrever e lá você tem acesso a esse material. E também, se quiser fazer perguntas, pode ser tanto pelas redes sociais quanto pela plataforma. Eu vou estar aqui pra responder. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar que eu falo aqui pro doutor. Exatamente. Lá na plataforma tem tanto essa apresentação, que a gente tá passando aqui agora, como também um projeto que a gente vai usar depois como modelo na prática mesmo, né? Então, Ana, só pra começar aqui, eu queria passar alguns pontos importantes na parte de gerenciamento de projeto pra pessoa ter uma ideia mais ou menos como é que funciona, né? Os pontos críticos, o que... como que seguir... Porque, tipo assim, começar um projeto é meio complicado. Você tem que ter uma guia, né? Um norte pra você poder começar. E aí, entra o PMI, que é o Project Management Institute. Não sei como é que... Que é o PMI, que é o quê? É uma instituição, ela não tem fim lucrativo nenhum, mas ela tem como ideia a gerenciar e ajudar nessa guia. Então, tipo assim, ela criou o tal do PMBOK também, que é um guia de gerenciamento de projeto, tá? É igual tá passando aqui. Como se fosse um guia de boas práticas quando você vai gerenciar um projeto. Exatamente. E tem várias edições. Cada edição vem uma atualização e tal. E aí, todas as pessoas que querem se especializar nessa área, tem que ter o PMBOK como se fosse uma bíblia mesmo. Pega e usa e tira bastante as informações ali, que aí você consegue se guiar bem numa parte de gerenciamento de projeto, tá? E aí, Ana, entrando numa parte, né? Que é uma parte muito importante num projeto, são as partes interessadas, ou chamadas stakeholders. São todas as pessoas, tudo que vê o seu projeto de maneira importante. Então, por exemplo... O que seria um stakeholder de quem tá reformando uma casa? De quem tá fazendo um projeto pra reformar uma casa? Então, eu vou seguir um pouquinho a nossa prática, e aqui a gente tem os outros exemplos. Um stakeholder no nosso exemplo de reforma de casa seria o dono da casa, né? Isso é muito importante pra ele. O pedreiro, ou o servente também. Um arquiteto, um engenheiro, tá? Então, seriam todas as pessoas... Que têm envolvimento com o plano. E que tem a importância na finalização do projeto de maneira bem feita, né? Aí, generalizando ali, ó... Clientes, fornecedores, gerente funcional, equipe do projeto, gerente do projeto, patrocinador e escritório de projeto, tá? Então, os stakeholders têm que ter um alinhamento muito claro também sobre como vai ser feito o escopo do produto e o escopo do projeto. Tanto o planejamento, o que vai ser em cada fase, o que vai ser o objetivo final. Como que vai ser os resultados, né? Isso. O que vai ser feito... Ah, por exemplo, eu vou reformar uma sala, aí eu falei com o meu pedreiro que ia ser a reforma de uma sala, e ele não reformou a troca de um lustre. Bom, foi uma falta de comunicação ali. Quem falhou? Eu que falhei na falta da comunicação, ou ele que falhou quando eu digo que a sala inteira tem que ser reformada, isso inclui também o lustre, entendeu? E quanto maior também o projeto e as pessoas envolvidas, mais falha de comunicação pode acontecer. Quanto mais complexo. E aí, se você tem uma ferramenta que gerencia tudo isso, você evita tanto gasto de dinheiro desnecessário, estresse desnecessário, porque, nossa, passar por uma reforma é estressante. Tempo. O tempo é muito importante também. Então, várias coisas que você consegue minimizar por organizar essas informações. Isso. E eu costumo dizer que, para poder ter um projeto bem gerenciável, você tem que ter uma comunicação muito boa, muito clara. E aí, assim, já é uma base para poder começar a ter um projeto de sucesso. Seguindo aqui, para a gente não se alongar muito nisso aqui e pegar mesmo o projeto na prática, a gente tem uns fatores que o processo fracassa. É o que a gente estava falando aqui agora, né? Os conflitos mal resolvidos. Às vezes, uma coisa, para mim, pode não ser importante para você e vice-versa. E aí, a gente não resolveu... Às vezes, o detalhe que, para mim, é importante para você. Não é uma prioridade ou não é tão importante assim. Exatamente. Eu sou pedreiro, eu faço de qualquer jeito. Quando você queria uma atenção maior nessa parte, né? O excesso de trabalho também. Às vezes, a gente injeta uma carga muito grande de trabalho. No nosso caso, em cima do pedreiro, do servente. E acaba perdendo a qualidade no produto, né? Os riscos não identificados. Isso daqui é muito importante a gente identificar esses riscos. Por quê? Vamos supor que, lá numa obra, eu não sei qual é o risco de uma pessoa trabalhar subindo num lugar para poder fazer uma pintura, fazer uma troca. E aí, já o pedreiro sabe o risco. Aí precisa de um equipamento, de um EPI, alguma coisa. E eu não coloco isso no meu projeto, né? E aí, também, instalações elétricas também. Às vezes, vai poder fazer algum furo em parede, alguma coisa assim. Furar um cano. Exatamente. E, às vezes, pode dar um prejuízo e um transtorno maior ainda. Atrasar ainda mais o tempo da obra. Exatamente. Esses riscos aí, não identificados, são grandes geradores de fracassos nos projetos. E você pode ver que, na apresentação, está tudo muito interligado. Porque um risco não identificado vem a decorrente de quê? De uma falta de comunicação. Ou uma comunicação mal conduzida. E aí, então, a gente tentando tratar todos esses fracassos aqui, nessas falhas, a gente tem maior possibilidade de ter um sucesso em um projeto. E aí, o que deve ser gerenciado em um projeto? O escopo é o quê? É a expectativa que a pessoa tem de relação ao produto e ao projeto. Então, vamos supor, o escopo de um produto é como vai ficar pronto o meu produto mesmo. Ah, meu banheiro vai ficar o quê? Vai ficar do jeito direitinho, é o escopo do produto. Um box de blindex, eu quero pôr uma pastilha assim, um vidro assim, enfim. Exatamente. São esses detalhes. E o escopo do projeto, ele é mais abrangente. Ele pega tanto o produto ali, como vai ser feito para chegar no produto final. Para você colocar esse blindex, você vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ir em uma loja, a gente vai ter... Envolve o que vai ter que vai... O esforço que vai ser feito para chegar naquele resultado. Exatamente. Exatamente. E aí, outra parte importante também, cronograma, porque o cronograma, ele tem que ser muito bem definido, né? Não pode ser aquela coisa, ah, muito enxuta, que você vai ter certeza que lá no final não vai conseguir. Mas também ele não pode ser um cronograma muito longo, porque horas trabalhadas, vai ter mais gastos, né? E aí, o cronograma é muito bem definido. O que acontece também com o cronograma? Você não tem que... Com certeza, num projeto, quanto maior e mais complexo, mais alterações ao decorrer do projeto ele vai ter. Então, não vai pensando que você vai fazer um cronograma que vai ser seguido à risca. Não, você pensa num cronograma, estipula ele, trabalha com base nele e ao decorrer do projeto com checklists, com comunicação, feedback com os stakeholders, você vai conseguindo ajustar esses cronogramas, tá? E principalmente numa obra, né, Douglas? É muito importante ter um cronograma, porque quem nunca passou por aquela questão do pedreiro que vai, enrola, 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 às vezes nem é o pedreiro que tá enrolando, às vezes não teve uma comunicação clara, você achava que às vezes faria em pouco tempo, mas não fez, às vezes foi falha de comunicação na hora de fechar o projeto que deu esse desgaste, essa demora pra ficar pronto, né? É, exatamente. E aí só passando nos outros pontos aqui, né? O custo, né? Planejar e controlar os custos atribuídos à etapa do projeto e aí cai, né? O cronograma, o escopo, se for um escopo mal definido, vai ter que comprar alguma coisa a mais, vai ter que descartar alguma coisa, o cronograma se for muito extenso, a gente vai ter que pagar por mais horas trabalhadas, né? A qualidade também é muito importante num projeto, porque você pode fazer o escopo, você pode fazer um projeto num cronograma bem arrochado, arrochado. Só que, dependendo da qualidade do material, a qualidade do projeto em si, o produto entregue, não vai ser satisfatório. Então, às vezes a gente... Às vezes você conseguiu no cronograma, no tempo certinho, fez todas as etapas, mas às vezes aquilo não vai... Por exemplo, um banheiro, você reformou o banheiro, mas às vezes você usou materiais de muita baixa qualidade e aí em poucos anos você teve que fazer uma obra de novo porque uma coisa ficou mal feita ou era de baixa qualidade e não durou o tempo que você gostaria que tivesse esperado. Isso é como se fosse uma balança, você tem que equilibrar muito bem e também com base no que você está esperando, né? Recursos, né? Envolve todos os recursos presentes na execução do projeto, mão de obra, materiais, equipamentos, comunicação, né? E a aquisição. O que necessitamos para a execução desse projeto e não temos atualmente? Porque isso com certeza acontece. A gente compra, faz lá, faz todo o projeto e sempre fica faltando alguma coisa. A ideia é identificar isso e poder usar para poder controlar bem o nosso escopo do produto e do projeto. Então, a gente vai seguir aqui agora na prática mesmo para o project, né? Então, Ana, esse daqui é um projeto de uma reforma de casa. Ele está lá na nossa plataforma disponibilizado para o pessoal, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou inserir algumas tarefas aqui, porque às vezes, ah, beleza, está tudo muito bem montado, mas como que você inseriu uma tarefa? Como que você definiu a duração dela? Qual é a parte aqui que é importante? Que são as predecessoras, né? Foi o que a gente conversou. Nesse caso aqui, comprar pisos. Ah, eu preciso de ter alguma coisa antes que me impeça de comprar esses pisos? Aí eu tenho que marcar aqui nos predecessores. Quais são os recursos utilizados? Bom, para poder retirar os móveis eu precisar de uma ajuda do pedreiro, né? E aí eu vou colocando aqui os nomes dos recursos. Eu acho legal, Douglas, porque eu não tenho tanto contato com o project, mas eu acho legal, ele parece um Excel. Sim. E as colunas deles são diferentes, porque é a gente que edita essas colunas, o nome da tarefa, duração, custo, ou isso já vem na plataforma? Não, a gente edita isso tudo aqui. E aí a interface, igual você falou, até pela corzinha de verde, ela parece muito com o Excel. E aí do lado aqui, ó, ele vem um gráfico gigante, um gráfico gigante para poder verificar mais ou menos como é que está o andamento do projeto, né? Aqui, ó, eu tenho uma série de tarefas que começa logo lá no dia 25. E aí depois, né, esses que estão em cinza são os dias não trabalhados, então o sábado e o domingo. Tem como a gente conseguir programar isso no project, a carga horária toda direitinho e tal. E aí na segunda-feira já começa uma outra bateria de tarefas, tá? E aí, então, vou fazer aqui um exemplo que é o seguinte, fizemos o projeto da reforma da casa e o pedreiro me disse que para o melhor andamento da obra eu precisaria de contratar um servente. Então aqui a gente não tem um servente, né? Você vê que aqui, ó, a primeira parte, ó, contratar pedreiro e aí depois comprar tinta, escadas, rolos, não tem uma contratação de servente. Ah, então primeiro ele separou. Para a reforma da casa, ele vai preparar os recursos. Os recursos são tanto relacionados à mão de obra quanto aos produtos que ele precisa para viabilizar esse projeto. Então tem aí contratação de pedreiro, comprar tinta, escada, rolo, lixo, argamassa, piso, azulejo, pia, espelho, torneira, enfim, todos os materiais necessários. E aí, beleza, a pessoa foi, preparou todos os recursos, mas aí ao longo do projeto tem essas, às vezes esses recursos não foram suficientes, né? Você vai precisar de mais um mão de obra. A quantidade também, às vezes, não vale, né? E aí, vamos supor, nesse caso aqui em específico, eu sou o dono, você é o dono da casa, melhor, e eu sou o pedreiro. Aí você fez essa listagem e passou para mim, olha, o que a gente vai trabalhar no início aqui é isso e tal, e eu cheguei e falei com você, olha, então, para esse tanto de, para o tamanho desse projeto aí, pelo tempo que você quer, pela qualidade de serviço entregue, eu vou precisar de um servente para poder me auxiliar, né? E aí a gente vai adicionando isso aqui ao decorrer do tempo. No projeto aqui, a gente vai fazer uma reforma de sala, então, a gente também tem aqui as tarefas de retirada de imóveis, cobrir o chão com jornal, e etc, etc. Aí é o que a gente tem que fazer para reformar a sala. É como se fosse a preparação do que tem que fazer antes de começar a reforma. Isso. Sala, cozinha e banheiro. E a finalização do projeto aqui, que... E o Leandro falou que é uma ferramenta essencial para um gestor ou profissional que pelo planejamento, execução e controle de atividades. Exatamente. É um comentário aí do Instagram que chegou para a gente, super pertinente aí. Leandro, exatamente, Leandro. Para um gestor de um projeto, o projeto tem que ser o software, tipo assim, mais utilizado mesmo. Então... Porque senão ele se perde. Às vezes ele esquece de um detalhe determinante. Como que, pô, você já... Você está na frente desse projeto e esqueceu desse detalhe ou dessa questão. Então, se você tiver uma plataforma para te lembrar tudo e você mapear tudo, menor a chance de falhas, né, e brechas aí para você errar a mão em alguma parte do projeto. Exatamente. Ainda mais hoje em dia. Porque antigamente, as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade em controlar isso em meios digitais. Então, gerenciar um projeto antigamente era muito mais complicado. Tudo na prancheta, na folha. Aí você perde o papelzinho ainda mais na obra. Você deixa o papel no lugar, aí cai alguma coisa. Quadro com post-it, aí eu preciso de um... Eu preciso de alguma... Algum equipamento. Eu falo com você no meio da obra e você esquece de anotar, esquece de imputar essa informação. Hoje em dia, com o Project, não. É tudo muito fácil, né? Então... Todo gestor, hoje em dia, é uma ferramenta comum. Todo mundo trabalha, hoje, no computador, usando inúmeros softwares, né? Então... E facilita, porque até... Eu não tenho certeza, mas o Project, a gente tem no mobile também, naquele pacote? Tem, tem o Project mobile, né? Por ele ser um software da Microsoft, ele também tem, mas assim... Porque ali que é para o cara lá na obra, só abre o celular dele, já olha ali no escopo do projeto, já faz tudo. É mais uma facilidade, né? Que ele tem de usar. Com certeza. E aí, então, Ana, pegando aqui, né? Pegando essa parte aqui, vamos inserir, então, a contratação de um servente, tá? Aqui é o seguinte, para poder inserir uma tarefa aqui, é bem parecido com o Excel quando você insere uma linha, tá? Você vai clicar em cima de um desses números aqui e logo acima desse número que eu clicar, botão direito, inserir tarefa, vai ser colocado a contratação ali do servente. Então, eu quero contratar um servente aqui, ó. Logo após a contratação do pedreiro e a compra da tinta. Então, ó, botão direito aqui, inserir tarefa. Na inserção de tarefa, o que que acontece? Ele já abre aqui para mim um modo de tarefa, onde é um modo que eu posso fazer uma contagem manual ou automático. Na maioria das vezes, a gente deixa o modo automático porque para poder usar a capacidade do Excel tem mesmo, do Proust mesmo, de fazer esses cálculos, né? Coloco aqui também o nome da tarefa. Então, eu vou seguir, né? O contratar ali, ó. Contratar. Servente. Servente, tá? Aí perceba que, igualzinho no Excel, a formatação vem diferente. Eu posso vir no formatação que eu quero. Pincelzinho. Joga aqui. Ele fica com a formatação bem parecido com ele mesmo, com o Excel. Aqui, duração. Ah, eu quero um servente, mas ele não precisa ficar os cinco dias comigo. Às vezes ele precisa do trabalho pesado e às vezes alguma coisa de acabamento o pedreiro mesmo consegue fazer, né? Exatamente. Aí a gente consegue estipular aqui. Vou manter os cinco dias para ele ficar até o final. Cinco. Ó, cinco dias. Perceba aqui, Ana, também que quando eu coloco os cinco dias aqui, no meu gráfico gigante, ele aparece aqui, ó, o tempo que o meu pedreiro vai trabalhar. Tá vendo? Aí, um caso que é o seguinte. Esse daqui, o que é o do pedreiro, ele tá em azul, mas escuro. O do servente, ele tá em um azul claro com um degradê no início e no final, né? É para poder justificar aqui o meu modo de tarefa automático e manual. Se eu vier aqui colocar, ó, modo de tarefa, agendamento automático, ele monta automaticamente ali e faz os cálculos direitinho. naqueles, naquelas datas pré-definidas. Tá? Então, essa contratação aqui de pedreiro e de servente, cinco dias para poder fazer. Aqui também, né, a gente fez aqui, ó, então, a preparação dos recursos e dentro da preparação dos recursos a gente fez os sub-itens, né? Para poder fazer isso daqui, é o seguinte, vou fazer uma parte aqui no final para poder mostrar como é que se faz isso. Vamos supor que eu queira fazer, então, agora uma... deixa eu ver aqui, não tem quarto, né? Banheiro, cozinha e salva. Isso. Vou botar aqui, ó, quarto. Aí eu boto item 1, item 2, e vou colocando aqui todos os itens que eu tenho que fazer para um projeto. Se eu vier aqui, eu vou entender que o quê? Esse aqui é a reforma do projeto, como esse aqui é a finalização do projeto, banheiro, cozinha, e esses daqui são os itens que eu tenho que fazer. se eu selecionar os dois e vir aqui no menu tarefa, vem aqui em recuar tarefa, ele joga os meus itens para frente, então eu sei que no meu quarto eu vou ter que fazer esses itens aqui para poder reformar o meu quarto, tá? Aí também tem uma representação diferenciada. Perceba aqui, ó, que quando eu tenho esse recuo mínimo aqui, ele fica com uma linhazinha de tempo, mostrando o tempo que vai durar esse processo. E aqui por dentro, esses outros aqui vão ficando em barras estipuladas aqui. Entendido? Outra coisa que a gente consegue fazer aqui no Prod também, é inserir uma coluna enumerando os projetos. Aqui, ó, por exemplo, ó. Tem como eu colocar vários projetos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou uma gestora de projetos, eu tenho a reforma de uma casa, aí depois eu tenho uma reforma de uma outra coisa, é como se fosse no Excel que você vai abrindo uma abinha, vai fazendo projetos diferentes. O ideal é que em cada pasta... Ou é cada arquivo é um projeto. O ideal é que em cada pasta você faça um projeto, mas você consegue exportar informações desse para um outro. Para um outro. Supondo aqui, ó, só nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Não está pegando, mas o trabalho aqui é de segunda a sexta. Ah, mas no meu serviço... Segunda a sexta é de nove até uma hora, uma hora de almoço, depois vai até cinco. Ah, mas no meu trabalho não é de nove até cinco, é de oito a seis, por exemplo. Ou então eu trabalho aos sábados. Eu consigo programar esse trabalho aqui e num outro projeto... Deve dar uma consideração nisso. E num outro projeto que eu for abrir, eu importo essa informação. Não precisa ficar fazendo o mesmo processo ali. O Pablo ali está perguntando se ele consegue jogar valores também no project. Valores que ele diz é... Eu entendo que tipo assim, valores de custos, algumas coisas assim. Sim, olha, se você subir lá em cima, a gente tem ali. Um máximo. Como que a gente estruturou esse projeto? O nome da tarefa, a duração, o custo. Ou seja, isso é levado em consideração. Você consegue analisar todos os custos e aí você pega esses custos. Lá em cima ele pega o custo total, mas você pode ir destrinchando ali, né? Qual fica o custo, sei lá, de cada mão de obra, de cada equipamento ou produtos mesmo que você tem que ter para reformar aquela casa. E além disso, a gente consegue também ver os prazos, né? Sim. Inclusive... Início, término. E aí com o tempo você vai ajustando isso e se alguém da obra estiver interessado, você fala, olha, não, esse aqui está estipulado mais ou menos, a gente vai gastar mais ou menos esse torno, desse dia até desse dia a gente consegue finalizar essa parte e aí você vai passando para os stakeholders essa informação. Sim. E se precisar modificar alguma coisa, você vai modificando ali na hora. Sim. Nosso tempo está curto, Douglas. É, eu tenho que passar mais aqui rapidinho. Falta dois minutinhos para a nossa live acabar, mas se não der tempo de você entender tudo sobre o Project, depois dessa aula ao vivo, vai lá na nossa plataforma e se inscreve no curso gratuito que a gente tem de MS Project. Porque aí aqui a questão é ser um bate-papo mesmo rápido de meia hora e lá você vai ter mais tempo para aprofundar e entender mais esses exemplos que a gente está trazendo aqui e como funciona essa plataforma na prática para te ajudar a deixar o seu projeto mais ágil e tem outro comentário no Instagram. Isso. O Pablo, novamente, ele agradeceu a gente, ele disse que o Project é um excelente programa, mas é uma pena que ele não seja ensinado nas universidades. Ele agradeceu a gente por isso. Sim. Acaba que, por isso que existe a Voito e as escolas que vem justamente ensinar essas ferramentas que podem ser o diferencial para você se tornar um bom profissional porque quanto mais organizado e mais as coisas estiverem sob o seu controle, melhor gestor de projetos você vai ser. E aí a faculdade às vezes se apega, é importante também, mas se apega às vezes umas coisas mais teóricas que fogem da prática do dia a dia. Os cálculos da vida, né? É. E aí nessa parte, sim, é muito importante que passe para a gente. Por isso que eu até digo que a gente ficou um pouco com o tempo enrolado, por quê? Não tem como eu começar a falar do Project sem dar uma introdução em gerenciamento de projeto. Exatamente. Porque aí eu poderia pegar o software aqui e começar a destrinchá-lo, só que aí você não ia conseguir ter uma informação mais ou menos, ah, o que é isso aqui? O porquê dessa pergunta, né? Por que é importante um pedreiro, o servente, a contratação, a passagem de informação para os stakeholders, para todos terem um alinhamento sobre o projeto, né? E aí, igual a Ana falou, a gente tem lá a parte introdutória que vai dar uma base muito boa para a gente. também, caso você ache nossa, essa ferramenta com certeza vai mudar a minha vida, vai melhorar tudo. A gente tem cursos também com uma carga maior que vai ensinar todos os recursos que o Project tem para ajudar você no seu gerenciamento de projeto. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica, que explorem mais esses softwares e tantos outros softwares que existem aí no mercado para ajudar vocês no desenvolvimento da carreira. Eu agradeço a participação do Douglas. Obrigado. A gente vai se ver em breve, vai ter mais aulas de Excel, alguns recursos que a gente vai ensinar de Project. E é isso, fica aguardando aí que em breve a gente aparece por aqui de novo com novas lives. Obrigada pela participação e tchauzinho. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.